Aos 25 anos, em um ato de ousadia, ele resolveu se tornar empresário, mas não foi da noite para o dia. A inauguração da autoescola Maracanau, em dezembro de 2006, foi resultado de muito empenho, coragem e trabalho de Cléber Araújo. Resultado da sua força de vontade, deste grande empresário, que sempre valorizou cada aluno e fez questão de manter na empresa seus próprios valores, com uma qualidade no atendimento e a proximidade com todos os alunos, sempre de portas abertas para conversar, ouvir e atender as solicitações de seus clientes. Venho aqui agradecer essa premiação da TV Maracanã. É uma honra para mim, como empresário, ser destaque empresarial 2015, em uma cidade que é grandiosa como Maracanau. Nós que fazemos parte da autoescola Maracanau, estamos honrados com esse prêmio e gostaríamos de dividir com todos os nossos colaboradores, parceiros e amigos, e principalmente aos nossos clientes.